Estou aqui com o Gabriel Medina, que vai dar a força para o repórter as quebradas. Fala um pouco aí da... O que eu faço, o meu estudo, é somente a educação, esporte, qual está nessas crianças. Seguir, vou nas favelas e sempre acho os talentos. Como os bandidos conseguem xavecar um moleque de 200 anos para a boa idade, eu faço xaveco para o estudo e para o futebol, para qualquer esporte. Fala um pouquinho aí das crianças. Legal, parabéns pela iniciativa. Pessoas assim que ajudam a mudar o mundo, né? E é isso, tem que continuar. Mandar um abraço para a molecada, confiar nos sonhos, acreditar até o final que dá certo, só tem que acreditar. Ah, galera do Corinthians do Sub-13, tamo junto. Ó, que atimão, hein? Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. E aí, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. E aí, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. E aí, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. Fai Zika! Ganha, ganha, ganha! Ganha, 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 gan O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?